Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minha cara autoridade, eu já não tenho o que fazer Com tanta violência, tenho medo de viver Eu moro na favela e sou muito desrespeitado A tristeza e a alegria que caminham lado a lado Eu peço oração pra minha santa professora Mas sou interrompida, cirurgia e metralhadora Enquanto de futebol... Aplausos 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 Amém. 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 O que é isso? O que é isso? O objetivo dele é ampliar o tempo de escola de cada estudante para nove horas de duração diária com diversas atividades culturais, esportivas, artísticas e pedagógicas no contraturno escolar do estudante. Hoje aqui na Regional Leste nós temos 14 escolas municipais, todas elas possuem o programa Escola Integrada e nessas 14 escolas municipais nós temos mais de 5 mil estudantes que participam do programa. Uma vez por ano, aqui na Praça Duque de Caxias em Santa Tereza, nós fazemos o Festival das Escolas Integradas, onde nós reunimos todas essas 14 escolas com as apresentações que as escolas trazem para mostrar para a população, para a comunidade, enfim, para toda a sociedade. Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Nós estamos aqui com a Valéria, ela que foi da organização e também acompanhante das escolas integradas. Valéria, para vocês que organizaram esse evento, o que vocês acharam? Saúde, expectativa? Como foi? Bom, esse já é o nosso sétimo evento, né? E cada vez as apresentações são melhores, os monitores se esforçam mais, as crianças participam com muito mais ênfase e com muito mais vontade. Então, isso faz a gente querer cada vez fazer o oitavo evento. Muito obrigado pela sua participação, Valéria. Nós estamos aqui com a Vânia, ela que também foi da organização e fora do evento ela é acompanhante da Escola Integrada. Vânia, para vocês, como foi o evento? Foi da expectativa? Como esperava? Como foi? Qual que é o seu nome? Felipe. Felipe, a nossa expectativa era de que a gente tivesse sucesso mais uma vez nas apresentações, em todo o evento, as exposições, porque os trabalhos que são realizados no programa Escola Integrada, eles são cada dia mais qualificados, os nossos monitores muito empenhados, tem formação constante, o que traz cada vez mais novidades para a atuação deles na escola. Os estudantes, por sua vez, já habituados, eles circulam pelos espaços da cidade com muita tranquilidade, são muito bem recebidos e exploram todos os espaços da cidade, então aqui não seria diferente, né? Eles vêm, ocupam esse espaço com muita alegria, trazem as apresentações deles, então é um momento de festa, né? É um momento em que a gente comemora o sucesso das atividades que acontecem no dia a dia do programa Escola Integrada. Muito obrigado pela sua participação. Eu nasci no celeiro da arte, no berço mineiro Sou do campo da serra onde império minérios de fé Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro De cantar melodias de minas no Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha dos montes